Essa tela do Playstation 1 Baby, o tão conhecido PS1, é um dos acessórios mais procurados para quem gosta desse aparelho. Em razão disso, é um acessório muito mais caro que o aparelho. Mas por quê? Afinal, tela de LCD se tá ligado, né? É algo relativamente barato. O que ela tem de especial, afinal? Por que ela se tornou tão difícil de ser encontrada? E qual o motivo do seu sucesso na época e ainda hoje? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! O primeiro Playstation foi o videogame mais vendido da quinta geração. As suas estimativas de vendas foram de aproximadamente 105 milhões de unidades no mundo todo. Videogame pra caramba, hein? O seu lançamento foi no dia 3 de dezembro de 1994, aqui no Japão. E respectivamente no dia 9 e 29 de setembro de 1995, na Europa e na América. Mas no meio do caminho, a Sony lançou uma versão mais simples e mais barata. No dia 7 de julho de 2000, é lançado o PS1, ou Playstation Baby. Essa prática ficou extremamente comum a partir da geração anterior. A Sega e a Nintendo já haviam lançado versões mais baratas e simplificadas dos seus videogames. E temos que lembrar que o ano 2000 foi o ano de lançamento do sucessor do primeiro Playstation. Em 4 de março de 2000, era lançado aqui no Japão o todo poderoso Playstation 2. Só tem um detalhe, esse PS1 tinha uma grande aceitação pelo público. Sendo naquele ano, ainda o videogame mais vendido. Superando até mesmo o Playstation 2. Apenas em 2001, o Playstation 2 chegaria ao topo de vendas. E ficaria por lá por bastante tempo. Como um incentivo pra comprar esse videogame mais compacto, a Sony lança oficialmente essa tela LCD. Em duas versões, uma só a tela separada e outra chamada Combo, que era o aparelho mais a tela. Incrivelmente, essa tela foi um sucesso. Os estoques logo acabavam. E quando chegava mais, também não durava muito nas prateleiras. Isso eu tô falando no mundo todo, viu? Esse sucesso todo fez com que várias empresas fizessem sua própria tela LCD pro PS1. Algumas parecidas, outras bem diferentes. E claro, todas essas telas não eram licenciadas. Só que hoje, essas telas não oficiais, tem um valor bem baixo. E tem poucas funcionando perfeitamente pra vender no mercado. Mas aí você me pergunta, e Sui, mas por que essa tela fez tanto sucesso? A resposta é qualidade. As telas de cristal líquido, na época, não eram tão baratas como hoje. E as que tinham no mercado, em sua grande maioria, eram de fabricação chinesa. E mesmo as melhores, não eram tão confiáveis. Ao contrário dessa tela feita pro videogame. Tá bom, tá bom, Sui. Mas me responde uma coisa. Tinha tanta gente mesmo querendo jogar nessa tela o seu Playstation? E outra. Você mesmo me falou. Se vendeu bastante, tem muito no mercado. Deveria tá barato, né? Vamos por partes. Não tinha tanta gente querendo essa tela pra jogar no PS One, não. As pessoas perceberam a qualidade dessa tela. Quem já comprou aqueles DVDs portáteis do Paraguai com tela, sabe. Quase sempre, os aparelhos pareciam que tinham as cores meio mortas. Depois de algum tempo, apareciam os pontos apagados. E outras vezes, a tela parecia manchada. Pois bem, as pessoas compravam essas telas de PS One, desmontavam e utilizavam pra outros fins. Adaptavam pra câmeras de ré de automóveis, DVDs portáteis nos carros. Tudo que precisava de uma tela era adaptado pra essas telas do Playstation. Isso fez com que essas telas sumissem do mercado. A ponto, de locais como o Brasil, essa tela já chegar extremamente cara. Chegando a ser 3 ou 4 vezes mais cara que o próprio videogame. Que absurdo, né. Pra vocês verem como a demanda por telas nos videogames não é tão grande assim, é que hoje, facilmente, se encontra telas praticamente pra todos os consoles. Wii, PS2, até PS4, tem dessas telas pra vender. E não é algo que tenha grande procura. Mas, chega de papo. Vamos ver se essas telas tem tanta qualidade assim. Logo de cara, a gente percebe a harmonia que existe entre tela e videogame. Se olhar desapercebido, nem repara que são dois aparelhos. A tela até mesmo simula o design do videogame. Com o logo da Sony, do Playstation e o nome PS1 logo abaixo. Abrindo a tela, podemos reparar que é exatamente o mesmo layout da tampa do console. Na tela, o logo Playstation fica no topo. Com o nome PS1 logo abaixo. A tela de 5 polegadas fica centralizada num círculo. O logo da Sony logo abaixo. Ao lado desse logo, quatro botões. Do lado esquerdo, um ajuste de luminosidade. E do lado direito, o ajuste de volume. Bem na parte inferior da tela, dois alto-falantes. Na parte de trás, tem nas extremidades, dois parafusos que encaixam a tela no videogame. Uma entrada de áudio e outra saída de fones de ouvido. Também tem a tradicional saída de áudio e vídeo. Caso você queira ver a imagem na TV também. Aliás, eu vou fazer isso para vocês verem. E ao lado, a entrada de energia. Olha, liguei na TV para vocês terem uma ideia. Não sei se no vídeo dá para perceber que as cores da tela são mais vivas. Talvez pelo tamanho da tela, aparentemente parece que tem mais resolução. Peguei exatamente Gran Turismo 2, que é um jogo que usou bastante da capacidade do Playstation, para vocês verem se conseguem perceber a qualidade da tela. Ligando o videogame, realmente a imagem impressiona. A tela pequena facilita bastante na resolução, mas as cores são bem vivas e não são saturadas. Isso não tem nada a ver com o tamanho da tela. O nível de contraste é bem notável. Com certeza é muito bonito hoje e sem dúvida na época era de cair o queixo. Hoje dá para entender o porquê de quererem tanto essa tela. Coloquei dois jogos um do lado do outro. Soul Age, que eu sempre achei que tem a melhor abertura do Playstation. E Gran Turismo 2, que tem gráficos muito bonitos. Tá certo que gravando por uma câmera, a imagem real da tela é bem diferente. Mas eu dei um zoom para vocês verem mais de perto. Tanto a abertura, como a gameplay, de Soul Age e Gran Turismo 2. Eu creio que nessas imagens dá para perceber a qualidade da imagem. E nós, que somos apaixonados por videogame, nem conseguimos imaginar ter algo assim na época. Eu, por exemplo, tinha que dividir a TV da sala com todo mundo. Se tivesse um modo de jogar sem precisar da TV, eu acho que seria uma criança bem mais feliz na época. Conversei com os inscritos do canal antes de fazer o vídeo. E eles me disseram que viram essa tela para vender aí no Brasil na época. Mas que era impossível de comprar em razão do valor. Me disseram que custava de 3 a 4 vezes o valor do aparelho. É claro que essa tela também era vendida no mercado cinza, digamos assim. Mas se fosse comprar num shopping, devia ser um valor meio exorbitante mesmo. Infelizmente, o valor dessas coisas aí no Brasil sempre foi muito acima da média, né? O custo Brasil acaba inviabilizando tudo que é, entre aspas, não essencial. Eu comecei a jogar um pouco só para mostrar o funcionamento da tela. E acabei jogando mais do que eu imaginava. Aí você pode até me dizer, mas isso é só uma tela. É, realmente é só uma tela. Mas imagina você ter a oportunidade de jogar Playstation com essa qualidade numa tela dessa nos anos 90. Eu tive que aproveitar, né? Mas eu quero saber de você. Conhecia a tela LCD do Playstation? O que achou? E se já conhecia, teve contato com ela aí na época? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba VitoriSui. Que lá eu posto fotos mais detalhadas desses itens, além de bastidores do canal e itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Além de poder bater um papo melhor com vocês. Então me segue lá, arroba VitoriSui. Twitter e Instagram. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.